O programa Sintonia está começando. Eu hoje estou recebendo a visita do presidente do Clube Caixeiral de Pelotas, Vitor Siqueira. O Clube Caixeiral é, com certeza, a entidade social mais antiga de nossa cidade. Nós vamos saber do presidente, vamos conhecer um pouco mais da história do clube e também da história, da sua origem, e também vamos saber da retomada de importantes eventos que estão acontecendo agora a partir deste final de ano. Boa noite, presidente. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Sintonia para conversarmos sobre esta importante e tradicional entidade social de pelotas, que é o Caixeiral. Boa noite, Wilton. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, representando o nosso Clube Caixeiral de Pelotas, como já disseste no início, a entidade social mais antiga da nossa cidade. Cabe, eu acho, destacar que o Clube Caixeiral, ele completa agora, neste mês, 143 anos de existência dentro da nossa sociedade. Então, é uma caminhada muito longa, e eu costumo dizer que boa parte da nossa cidade, do desenvolvimento de pelotas, se deu dentro do Clube Caixeiral, nos salões do Clube Caixeiral de Pelotas. E isso nós podemos observar porque, desde a sua fundação, em 25 de dezembro de 1879, os caixeiros, que seriam considerados hoje os contadores, não é mesmo? A classe contábil, eles estavam muito preocupados com a causa trabalhista em Pelotas. Então, o Caixeiral já surge com esse intuito de ajudar, de ver uma classe que não estava sendo favorecida no município, e reivindica, querendo o quê? O fechamento do comércio nos domingos e nos dias santos de guarda, que chamamos de feriado hoje, não é mesmo? Então, essa luta começou lá em 25 de dezembro, às escondidas. É bom salientar, porque isso é uma parte histórica muito importante, no antigo Asilo de Orfas Nossa Senhora da Conceição, que o prédio exige até hoje na Rua Gonçalves Chaves. Então, ali, sediado à noite e às escondidas, um grupo de caixeiros liderado por alguns pelotenses de nome, de peso na nossa sociedade, e também membros de uma loja maçônica, que era a loja União e Concórdia, fizeram esta, vamos dizer assim, não um clube, mas eles iniciaram como um sindicato. Um movimento. Um movimento que pudesse reivindicar os direitos do trabalhador pelotense. Esse era o objetivo, tanto que o primeiro nome do Caixeiral, ele teve outro nome, foi dado como Clube União e Progresso. Justamente, mas eu ia lhe perguntar sobre isso, que o Caixeiral, ele teve um outro nome, que era União e Progresso. Isso mesmo. O nome União e Progresso se deu, depois dessa reunião, às escondidas que eles tiveram, no Asilo de Orfas Nossa Senhora da Conceição, e simboliza, saíram da reunião, a primeira ata, ela deixa isso bem claro, ela é assinada, o tratamento que eles usam, como irmão tesoureiro, como irmão secretário, tratando como uma irmandade. E eles têm que dar um nome a esse grupo, a essa causa que está reivindicando. Então, coloco de união, simbolizando a união dos trabalhadores, e o progresso, porque eles já estavam vendo o progresso que teriam, dali para frente, com a trajetória que teriam dentro do comércio local. Então, sai o primeiro nome, que é a União e Progresso, mas dois meses depois, já depois de várias reuniões que trataram, surge o nome de Clube Caixeiral de Pelotas. Caixeiral porque isso existe uma certa confusão na história, que as pessoas acham que o Caixeiral é o clube vinculado aos caixeiros viajantes, e não é, não tem nada a ver com isso. O Clube Caixeiral vem da origem dos caixeiros de loja, que, como eu disse, seriam os contadores, os guarda-livros, que chamavam antigamente, os gerentes de loja. Essa classe é que... Os caixeiros. Os caixeiros de loja. Os caixeiros viajantes, na época, seriam hoje os representantes comerciais. Seria isso. Os viajantes. Isso, os que trazem a mercadoria. Eu mesmo, a ideia que eu tinha era essa aí, que eram os caixeiros viajantes. Muitas pessoas têm essa ideia, mas não. Ele, em nenhum momento, nos anais, nas atas, nos documentos, no estatuto, em nenhum momento ele fala como caixeiro viajante. Ele sempre aborda como caixeiro de loja, que era uma classe que existia, mas, com o decorrer do tempo, foi perdendo força e aí ganhou outro nome, que, se você observar, no próprio clube, na estrutura física do clube, o clube caixeiral, ele se destaca muito o caduceu de mercúrio. Tanto que, na fachada principal, também está presente a estátua de mercúrio, que é o deus do comércio. Pois é, depois, mais adiante, eu vou falar sobre isso aí. E, além de deus do comércio, também é vinculado à contabilidade. O caduceu de mercúrio, que ele se encontra em várias partes do clube, simboliza essa classe contábil que teve a sua primeira academia instalada dentro do clube caixeiral. Saiu do caixeiral para o clube Gonzaga. Agora, era também, não deixava de ser, uma visão política muito forte para a época. Com certeza. Uma visão política. Buscar os direitos trabalhistas. Já havia uma preocupação com esse lado aí. E veja, Hilton, que a preocupação era tão grande, e realmente era um movimento político tão grande, que a reunião foi feita às escondidas e na madrugada. A primeira reunião. Por quê? Isso tem um motivo. Justamente para não despertar algum movimento na cidade contra. Então, esta reunião foi feita às escondidas, isso é bem claro no nosso documento, no asilo, que foi gentilmente cedido, porque o prédio pertencia à maçonaria, então foi cedido para essa finalidade, para apoiar o trabalhador, a causa do trabalhador dentro da cidade de Pelotas. Então, é uma questão política, mas é uma questão que deu um desenvolvimento muito grande ao comércio também, à classe trabalhista. E eles foram bem-sucedidos nas suas reivindicações na época? Eu acredito que muito, porque, se nós observarmos os nomes que acompanharam, que deram este início, pontapé inicial, vamos dizer assim, e que acompanharam na trajetória, são nomes de peso na sociedade. Dr. José Brusque Filho, Dr. Edmundo Berchon, Dr. Bruno Chaves, e aí vai uma série, Carlos Echenique, Germano Duarte, uma série de nomes, de personalidades, de peso. Pessoas de influência na indústria, na política, na sociedade no geral. Em todos os segmentos. Pessoas, pessoas bem importantes mesmo. Agora, este grupo, ele, que permaneceu firme e forte, vamos dizer assim, em seus ideais, recebeu mais tarde a adesão de importantes nomes pelotenses, como nós falamos agora, ligados também ao cenário político, e, da época, o cenário político, o cenário industrial, comercial, enfim. E teve outros além desses aí? Muitos. Nós não podemos deixar de destacar, Wilton, o grande benfeitor desta causa, que foi o imigrante espanhol Manuel Morales. Este foi um dos... A peça fundamental foi o fundador, o primeiro presidente, e o que liderou o grupo dos caixeiros, lá no começo, junto com Eugênio Belmonte, com o doutor José Bruschi, com outros tantos nomes fortes de peso na sociedade, que foram atrás dessa causa, conseguiram, e depois, mais tarde, no cinquentenário do Clube Caixeral, nós observamos que grandes nomes que hoje se emprestam os seus talentos, seus nomes às ruas, às avenidas, à cidade, passaram pelo Clube Caixeral. Podemos observar isso claramente na galeria de honra, nas atas do clube, que o Clube Caixeral, tanto que a sua parte social, ela deu início com a coroação da primeira rainha, em 1928. Então, de 1879 até mais ou menos a década de 1920, eles tratavam muito da causa do trabalhador, como eu te disse, como o reivindicando, como um sindicato, como um movimento. Em 1928 é que se dá a primeira coroação da rainha, do Clube Caixeral, já na atual sede, porque é muito bom também salientar isso, que é uma parte histórica muito boa, que o Caixeral teve quatro sedes antes de se instalar onde está até hoje. A primeira sede foi em uma casa emprestada do doutor Bruno Chaves, que a casa, o prédio, existe até hoje, na rua Félix da Cunha, com a Voluntários da Pátria. Até hoje existe esse imóvel. Depois dali, eles foram, este grupo foi para a rua 15 de novembro, com o Floriano, com a praça ali. Depois foi para onde hoje tem, hoje está localizada a Caixa Econômica, na rua 7 de setembro, com a 15 de novembro. E o quarto lugar foi na General Osório, com 7 de setembro. Esses quatro lugares, tirando o primeiro, aliás, que o primeiro foi emprestado pelo doutor Bruno Chaves, mas os outros três lugares foram sempre locação. Eles alugavam esses imóveis para poder ter o seu espaço. Só que, como eles tinham abonados, que acompanhavam a classe, eles conseguiram, juntando verba, e conseguiram comprar uma casa na antiga Praça da República, onde hoje é a Praça Coronel Pedro Osório, desmancharam essa casa antiga e, então, contrataram o Caetano Casareto para construir o prédio que existe até hoje. Aliás, famoso Caetano Casareto. Grande nome da instituição. Se não me engano, Caetano Casareto foi construtor da biblioteca pública. Do segundo andar. Do segundo andar. Isso mesmo. Do segundo andar. Do segundo andar. Do segundo andar da cultura. Isso mesmo. E ele que assina a construção do Clube Caixeral de Pelotas, a nossa construção, que, às vezes, pessoas também perguntam, mas o Clube Caixeral não era uma casa de família? Não. Ele foi construído para ser um clube social. tanto que Caetano Casareto assina a ele como o Palácio da Praça. Ele era um estilo de palácio. Em que ano começou a construção do edifício? Eles adquiriram o prédio em 1882. Eles adquiriram esse prédio. E a conclusão das obras se deu em 1904. Então, foi um longo período, porque foi uma construção muito grande. Mas, em 1882, eles adquiriram o prédio. Então, como eu te disse, era uma outra residência que tinha no local. Eles desmancharam e aí construíram este palácio que existe até hoje e que, diga-se de passagem, dá um trabalho muito grande de manter, não é, Wilton? Porque sabemos que, se uma casa pequena, já é difícil de manter. Imagina um prédio com toda aquela arquitetura que o IFAM não permite, que mexa em quase nada. Então, agora mesmo, o Caixeral passou por um processo muito grande de reforma, de restauro, mas sempre seguindo as normas que o IFAM pede. Porque tudo tem que seguir da mesma forma. Não podemos mudar nada, tirar nada que tire a característica original do prédio. Aliás, há poucos dias eu estive lá, apresentação de um evento, prazer de fazer um cerimonial lá, e fiquei admirado. Realmente está muito bem conservado. Muito bem conservado. Parabéns pelo teu trabalho. É um trabalho em equipe. Eu costumo dizer, o mérito é todo de uma diretoria, de um conselho, que se reuniu e não mediu esforços para retomar o Caixeral e colocar o Caixeral novamente no pedestal que ele sempre esteve. Porque, afinal de contas, nesses 143 anos de existência, nós temos que destacar que ele é o clube social mais antigo da cidade de Pelotas, ele é o pioneiro da ordem dos Caixerais do Rio Grande do Sul. Quando eu digo que ele é o pioneiro da ordem dos Caixerais, eu digo porque todas as cidades eram muito comuns de ter o clube Caixeral. Em 16 cidades do Rio Grande do Sul existia o clube Caixeral. Infelizmente, hoje, restam muito poucas. Temos aí vários exemplos de cidades que os Caixerais não tiveram como ir adiante. Então, são poucas as cidades. Mas todos os Caixerais que existiam, eles nasceram dentro do Caixeral de Pelotas, que foi o pioneiro, é o primeiro. Então, todos eles, as cidades, também vinham abraçar a causa dos trabalhadores da sua cidade e vinham no clube Caixeral buscar esse objetivo de fundar na sua cidade um clube Caixeral. Podemos falar que, na época, podia-se dizer que era uma irmandade? Olha, como ele era, desde o começo, ele foi sempre dirigido por membros da maçonaria, eu acredito que sim. Até porque isso é histórico. Nas atas do clube Caixeral, nas primeiras atas, nas primeiras décadas, nós vamos observar muito que se trata, como eu te disse no início, ele se trata muito como irmão tesoureiro, irmão secretário, sempre nessa irmandade, então muito fraterno. E a maçonaria sempre esteve presente no clube Caixeral, desde o começo. Quem foi o primeiro presidente? Manuel Morales, o fundador, nosso imigrante espanhol, que deu vida ao Caixeral, foi presidente por 26 anos. Após, foi o Eugênio Belmonte que assumiu a cadeira de presidente do nosso clube. Os dois, também é um fato histórico, os dois, eles encontram-se enterrados na parte antiga do cemitério de São Francisco de Paula, na época chamava-se o cemitério da Santa Casa, em dois mausoléus construídos pelo clube Caixeral. Isso é uma coisa, sim, é um fato histórico, porque qual o clube que vai ter um mausoléu dentro de uma ala tão conservadora, tão antiga, de tanta tradição em uma cidade? Então, o Caixeral fez esta, vamos dizer assim, retribuindo tudo o que tanto Manuel Morales como Eugênio Belmonte fizeram pelo clube Caixeral, fizeram esses dois monumentos, esses dois mausoléus que estão até hoje, o clube cuida, na época de finados, nós fazemos peregrinação com a diretoria, com os conselhos, até o cemitério, para manter viva essa chama, essa história. Sem dúvida. Perfeito. Presidente, nós vamos a um pequeno intervalo e na volta eu gostaria de conversar sobre essa fachada principal imponente, e gostaria de saber também o significado de alguns símbolos e daquelas quatro estátuas que aparecem ali. Pode ser? Com certeza. Tá bom. Voltamos daqui a pouco. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidar vocês para a nossa primeira carreta de Natal. Você pode doar brinquedos ou balas, amiguinhos. E pode deixar aqui na TVC Pelotas. Venha deliciar-se com o Churrasquim da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado, para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquim da 15. Aberto diariamente das 18h à meia-noite. Rua 15 de novembro, 853. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobia, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo ATS 53991-111020. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo. Com a melhor roda de careta da cidade. Todas as quintas-feiras na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Maçom. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. O Amoacir McDonald's Dias, 101, Bairro Santos Dumont. Informações pelo celular, 984-7467-62. Casa de Carnes Maçom. As melhores carnes estão aqui. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizzas e ainda contamos com o Espaço Kids. Muito mais que pizza, é Pizzaria Open, na Bento 3380. Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Auto Peças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar, na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223, 1088, WhatsApp, 984039740. Sintonia de Volta. Hoje recebendo a visita de Vitor Siqueira, que é o presidente do Clube Caixa Eiral de Pelotas. E nós estamos conversando sobre a importância desta entidade social tão antiga e tão tradicional para nós aqui pelotenses. Presidente, eu gostaria de falar o seguinte, vamos ver a linda, falar sobre a linda fachada, a fachada principal, onde avistamos ali quatro estátuas. E também o significado daqueles, dos símbolos que aparecem no alto e nas laterais do edifício. Bom, como eu dizia, o Clube Caixa Eiral foi assinado pelo grande nome da arquitetura, Caetano Casareto, o qual assina o Clube Caixa Eiral como palácio da praça da cidade de Pelotas. Bom, na sua fachada principal, nós podemos avistar quatro estátuas. Duas musas e dois deuses da mitologia grega. Então, nós temos Efesto e Mercúrio. Mercúrio, o deus do comércio, e Efesto, o deus da indústria. Então, aí nós podemos observar a forte ligação do Clube Caixa Eiral na época com a indústria e com o comércio local. Tanto que coloca na sua fachada principal Efesto e Mercúrio, os deuses da indústria e do comércio. E também, por sua vez, Mercúrio representando a classe contábil. Mais abaixo, avistamos duas musas, uma com uma lira e outra com um livro. As musas, elas representavam o quê? O meio de recriação mais comum naquele tempo dentro de um clube social, que era a literatura e a música. Depois, nós observarmos, ainda vamos ver, máscaras, podendo observar, sim, os grandes bailes, os acontecimentos carnavalescos carnavalescos que existiam dentro do Caixa Eiral. O teatro, que também teve uma forte ligação ao Clube Caixa Eiral. Acho que vale muito, Iuto, também salientar que, o 7 de abril, quando vinham as companhias, os ensaios de grandes companhias eram realizados no Clube Caixa Eiral. E, depois, a apresentação final, lógico, era no 7 de abril. Também, como recepções de artistas que passaram, depois tinham a sua recepção lá no Clube Caixa Eiral, porque era meia quadra, ficava mais fácil. E podemos, ainda, avistar no Clube Caixa Eiral, na sua fachada lateral, espigas de milho, moedas, isso tudo representando a riqueza, a riqueza local, a riqueza da indústria, a riqueza do comércio local da nossa cidade. Então, o Clube Caixa Eiral, como eu sempre digo, ele se destaca muito pela sua riqueza arquitetônica, a sua arquitetura, que é incomparável, e a sua riqueza histórica, que é única também. Quem pode observar um pouco da história do Caixa Eiral se apaixona, sim, canta. Presidente, no majestoso salão, aquele lindo salão do Clube Caixa Eiral, ali aconteceram solenidades que marcaram a participação de pessoas ilustres, importantes. Quem eram eles? Temos várias pessoas, várias personalidades que passaram, várias autoridades, mas, assim, com certeza, o que nós podemos destacar, porque nós temos no Clube Caixa Eiral até hoje, o Hilton, é o livro de presenças ilustres. Então, os visitantes ilustres, eles assinam aquele livro, e ali fica registrado. Então, nós temos assim, primeiro, que me vem assim à cabeça, é o nosso grande escritor, o João Simões Lopes Neto, que na kermesse que houve no Clube Caixa Eiral de 1907, ele foi o orador oficial dessa kermesse. Então, ele assina o livro de visitantes ilustres, sendo que ele teve uma participação muito grande também do Clube Caixa Eiral. Olavo Bilac, quando esteve em Pelotas, teve sua recepção no Clube Caixa Eiral. Getúlio Vargas, quando esteve em Pelotas, teve recepção no Clube Caixa Eiral. E aí, tantas outras autoridades, embaixadores, diplomatas, tantas personalidades públicas, civis, militares, autoridades. Eu gosto muito de salientar Dom Antônio Zátera, quando ele voltava dos cursírios, quando ele voltava das suas reuniões de Roma, me lembro que a nossa saudosa e querida amiga Alice Loreia, ela comentava que, quando o Antônio retornava à cidade, os coquetéis do clero para receber do Antônio eram realizados no Clube Caixa Eiral. Então, me lembro que a Alice me disse uma ocasião que, muito, ela organizou quermesses e para ganhar fundos para o Congresso Eucarístico também, da catedral, da nossa diocese, na época, no Clube Caixa Eiral. E, quando o Dom Antônio retornava de Roma, também era no Clube Caixa Eiral que eram realizados. Inclusive, temos fotos desses acontecimentos. São coisas raras mesmo. Mas, eu ainda digo, e eu toquei de tudo isso, o principal, a personalidade real de todos os fatos foi Holanda Pereira, que foi a filha da nossa casa, do Clube Caixa Eiral. Ela começou a sua trajetória como Miss Clube Caixa Eiral. Depois, ela passa a Miss Pelotas, Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil, e conquista, em 1930, no Rio de Janeiro, o título de Miss Universo, filha do Clube Caixa Eiral. Mas, também, além desse fato importante, a Holanda Pereira, que foi a primeira Miss Universo brasileira, é a Exilda Lisboa. Isso, mas a Exilda Lisboa foi Miss Rio Grande do Sul. Sim, Miss Rio Grande do Sul, também filha da casa. Também, é isso aí. É o que eu digo, a Exilda Lisboa levou o nome do Caixa Eiral ao Estado. Ao Estado. E Holanda Pereira levou o mundo. Levou o mundo, porque, na sua trajetória, não tem como deixar isso passar despercebido. Afinal de contas, Holanda Pereira era pelotense, e os pais da Holanda eram sócios do Clube Caixa Eiral. E, naquela época, para uma moça participar de um concurso de beleza, era fundamental que ela fosse associada a algum clube social. Tinha que ter algum clube social. Como os pais eram sócios do Clube Caixa Eiral, porventura, e Holanda participavam, debutou no Clube Caixa Eiral, teve a sua trajetória já em moça dentro dessa instituição social. E ali, ganhou a sua primeira faixa como Miss Clube Caixa Eiral. Nós temos a foto na Galeria de Honra. E começa a subir os degraus até conquistar, no Copacabana Palace, em 1930, o título de Miss Universo. Agora, imagina que maravilha não deve ter sido na época. E, inclusive, é registrado isso em atas que, quando ela retornou para Pelotas, ela foi recebida por uma multidão incalculável no porto de Pelotas. E com noites e dias de muitas festas. Foram muitas, porque não foi só o Caixa Eiral. Foram inúmeras instituições, prefeitura. Por onde ela passou, tinha festa. A Rua 15 de Novembro ficou tomada para receber Holanda Pereira, porque desembarcou no porto de Pelotas, subiu a Benjamin Constante, pegou a Rua 15 de Novembro, teve a sua parada, a tradicional parada na frente do Caixa Eiral, para fazer a volta na praça com a Ana Pedro Osório, passou pela prefeitura. Então, tudo isso é registrado. Com certeza, teve um momento que culminou ali no salão do Caixa Eiral. Temos isso registrado em fotos até. Em fotos. Nós temos isso. No dia do patrimônio, em agosto, nós sempre colocamos em exposição um acervo muito rico que nós temos sobre a Holanda Pereira. Boa parte desse acervo foi doado pelo Homero, que é o filho de Holanda Pereira, que morava no Rio de Janeiro. O Homero, então, nos doou boa parte do acervo, de fotografias, alguns documentos, e até mesmo o que nós cuidamos muito, com muito carinho, que é uma joia da Holanda Pereira, que é um bóton comemorativo, que foi feito muito pouco devido a essa trajetória dela com a beleza feminina. Então, ele doou também ao Clube Caixa Eiral essa preciosidade que nós temos. Presidente, já no final da nossa conversa, gostaria de falar rapidamente sobre a retomada de eventos. Como é que está? Bom, nós retomamos agora há uma semana com as atividades sociais do Clube Caixa Eiral, porque, por motivos óbvios, devido à pandemia, o Clube Caixa Eiral teve que parar a sua parte social nesse período. Nós não podíamos fazer festa, eventos, nada, então, a parte social cessou nesse período. Porém, a parte administrativa, a parte da academia que o clube tem, enfim, toda a sua estrutura continuou na ativa, mas a parte social, infelizmente, nesses dois anos tivemos que parar. Então, agora, nós retomamos com uma festa, uma belíssima festa, um evento realmente marcante, que foi no dia 1º de dezembro, com a entrega do brasão do Clube Caixa Eiral de Pelotas. Essa entrega, ela foi agora na sua terceira edição, porque a primeira edição, ela foi feita no cinquentenário do clube, quando Germano Duarte foi presidente, depois a segunda edição foi feita no centenário do Clube Caixa Eiral, quando Seumar Soca foi presidente, e agora a mesa administrativa achou conveniente pela data retomada de atividades sociais que nós novamente instituíssemos o brasão do Clube Caixa Eiral. E, como patrona, foi a nossa prefeita, Paula Mascarenhas, e tivemos aí uma noite agradável, um salão repleto de autoridades, uma noite marcante, que já retomou a parte social. Temos agora, no próximo domingo, já a comemoração dos 143 anos do Clube Caixa Eiral, com o coquetel também que teremos, então já está a vida ativa novamente aí social do nosso Clube Caixa Eiral de Pelotas. Que bom. Presidente, estamos encerrando já a nossa conversa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E o programa Sintonia está aqui de portas abertas para a divulgação do teu trabalho, de todos os eventos, enfim, vocês estão em casa. Está bom? Wilton, eu que agradeço em nome do Clube Caixa Eiral e coloco também o Clube à disposição de vocês, o que vocês precisarem e teríamos muito mais tempo para falar sobre a história, sobre a riqueza do Clube Caixa Eiral. Sem dúvida, sem dúvida. Pietro, muito obrigado. Eu que agradeço, senhor. O Sintonia fica por aqui e nós voltamos, então, na próxima sexta-feira, às 21 horas e com certeza teremos mais um bom encontro. e desculpados. Música e desculpa. Música e desculpa. Música